Dor de saudade mata, morena, eu sei Por onde você andou, eu andei e já voltei Por onde você andou, eu andei e já voltei Cheguei agora, sim senhora E o que vi, não gostei Cheguei agora, sim senhora E o que vi, não gostei Por que roubaram o que eu trazia de presente pra você? Um pedaço do arco-íris para enfeitar teu corpo Vinte mil raios de sol para pôr no teu cabelo Água da chuva pra beber 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 Me pegaram a traição numa escuridão Eu expus meu corpo à faca e à viola Escondi Mas é sorrindo agora Que eu venho lhe entregar O que sobrou do meu corpo Uma canção pra se cantar O que sobrou do meu corpo Uma canção pra se cantar Pra você Pra você fico devendo As coisas prometidas Vinte mil raios de sol Um pedaço do arco-íris Água da chuva pra beber Água da chuva pra beber Água da chuva pra beber Me pegaram a traição numa escuridão Eu expus meu corpo à faca e à viola Escondi Mas é sorrindo agora Que eu venho lhe entregar O que sobrou do meu corpo Uma canção pra se cantar O que sobrou do meu corpo Uma canção pra se cantar Pra você fico devendo As coisas prometidas Vinte mil raios de sol Um pedaço do arco-íris Água da chuva pra beber 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 Água da chuva pra beber